Nada vai permanecer No estado em que está Eu só penso em ver você Eu só quero te encontrar Geleiras vão derreter Estrelas vão se amagar E eu pensando em ter você Pelo tempo que durou Coisas vão se transformar Para desaparecer Eu pensando em ficar A vida te transcorrer Eu pensando em passar Pela vida com você É um me ensinou Eu penso em que está A vida te transformando Eu penso em que está E até estrelas vão se apagar E eu pensando em ter no céu Pelo tempo que durar Coisas a se transformar Para desaparecer E eu pensando em ficar A vida a te transcorrer E eu pensando em passar Pela vida a conhecer A vida a te transcorrer 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 Porque sin ti No aprendo a vivir Vuelve Vuelve Llena de amor A vida a te transcorrer 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 Que espera a te transcorrer Vuelve Vuelve Quiero sentirme en tus brazos Quiero besarte en los labios Por siempre Por siempre quedarme a tu lado Vuelve Vuelve Sabes que tú me haces falta La espera es duele y lastima Vuelve Llena de amor mi vida Vuelve Vuelve Llena de amor Mi vida Vuelve llena de amor Mi vida Me aguanta a quiero H GB F nos Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.